A gente tá fazendo uma brincadeira um pouco diferente, assim, a gente tá fazendo uma música e aí a gente vai desenhando a música, é tão legal. É quase filme, né? Olha, às vezes eu ligo o rádio, assim, fico escutando a música e desenhando. A gente tá inventando, né? É uma música cheia de cores. Isso, vocês fizeram o cabelo... É uma moça, ela tem que ter cílios, é muito importante. Tá. Vamos recapitular, recapitular. Essa música chama Trem das Cores. Trem. Piuí, todos a bordo! Todos a bordo! Vamos partir, tá? Tchau! A Fulja da encosta, cor de laranja, capim rosa já. O mel desses olhos, luz mel de cor impar O ouro ainda não bem verde da serra A prata do trem, a lua e a estrela A mel de turqueza Os átomos todos dançam madruga Reluz negrina Crianças, cor de romã entram no vagão Oliva da nuvem, chumbo ficando Pra trás da manhã E a seda azul do papel que envolve a maçã As casas tão verde e rosa que vão passando ao nos ver passar Dos dois lados da janela E aquela num tom de azul quase inexistente Azul que não há Azul que é pura memória de algum lugar É o cabelo preto, explícito objeto Castanhos, lábios O prazer exato, lábios, cor de açaí E aqui trem das cores, sabe os projetos Tocar na central O céu de um azul celeste, celestial Você conseguiu, Osório? Eu tô tentando fazer várias cores Eu adoro essas cores todas, Osório, sabia? Eu também Que lindo É quase um arco-íris Sabe que dá vontade de pegar um trem assim E sair andando, andando, andando com o trem Até onde não tenha mais linha de trem Até o horizonte E olhar tudo pela janela É tão bonito Olhar pela janela A gente parece que tá vendo um quadro Olha pro céu e vê tudo azul É verdade E aí vem as casas coloridas Verde e rosa As crianças cor de romã brincando Que lindo E olha Um cabelo preto, preto no vento No vento, vento, ó que vento Vai partir A franja da encosta Cor de laranja Capim rosa chá O mel desses olhos Pessoal, a gente vai Mas a gente volta, tchau Até já A prata do trem A lua e a estrela A lua e a estrela Anel de turquesa Anel de turquesa Os atomos todos dançam madruga E luz neblina E a gente vai Crianças cor de romã Entram no vagão Aqui, entra no vagão Entra, entra, entra Música